O Fedora Linux 41 é a versão mais recente do sistema operacional Fedora patrocinado pela RedHat. Ele vem com recursos novos e aprimorados, com o objetivo de oferecer uma experiência Linux rápida, seguro e moderna. Os destaques do Fedora 41 incluem novas maneiras de lidar com software, melhor suporte a hardware, atualizações de segurança e atualizações para os principais ambientes de desktop. Então, vamos dar uma olhada. O Fedora Workstation, a edição principal do Fedora para usuários de desktop, agora executa o GNOME 47, a versão mais recente do ambiente de desktop GNOME. Esta edição usa apenas o VLAN. Não há mais a opção X11, que melhora o desempenho gráfico e eficiência em configurações modernas. O VLAN tem sido padrão no Fedora por um tempo, mas esta versão o adota totalmente, abandonando o X11 completamente para uma experiência totalmente no VLAN. O Fedora 41 simplifica a instalação de drivers da NVIDIA com o Secure Boot habilitado. O Secure Boot é um recurso de segurança frequentemente encontrado em laptops que impede que software não comprovado seja carregado na inicialização. Anteriormente, os drivers da NVIDIA não estavam disponíveis através do software GNOME e com o Secure Boot, mas agora estão. Esta é uma grande ajuda para usuários que precisam de suporte da NVIDIA para jogos ou tarefas relacionadas à inteligência artificial. O Fedora oferece uma variedade de spins ou versões espaciais, cada uma projetada para tarefas e hardware específicos. KDE Plasma 6.2, o mais recente desktop KDE para uma experiência de desktop altamente personalizável e moderna. KDE Plasma Mobile, o primeiro lançamento oficial do Fedora projetado para dispositivos móveis como tablets e laptops 2 em 1. Outros spins, Fedora XFCA 4.18, RX-QT 2.0, Cinnamon 6.2.9, Mate 1.28.2 e Budi 10.9.2 também estão disponíveis, dando aos usuários uma variedade de distorts para escolher. O Fedora 41 apresenta um novo spin chamado Fedora Miracle VN. Esta versão apresenta um gerenciador de janelas de mosaico baseado na biblioteca Mirror Compositor, que é leve e ideal para configurações mais simples e eficientes. Foi projetado para rodar sem problemas em dispositivos de baixa potência, como o ARM e sistemas x86 mais antigos, trazendo uma experiência Linux responsiva para todos os tipos de hardware. O Fedora 41 substitui o antigo gerenciador de pacotes DNF pelo DNF5, a versão mais recente que é significativamente mais rápida e não requer Python para operar. Esta atualização torna a instalação e as atualizações de software mais rápidas e eficientes. O DNF5 também reduz o tamanho dos arquivos de instalação e melhora a experiência de gerenciamento de software no Fedora, seja no desktop ou em imagens de container. O Fedora 41 atualizou a segurança ao fortalecer os serviços de sistema padrão com medidas de proteção aprimoradas, tornando o sistema mais resiliente contra ameaças potenciais. O Fedora 41 inclui suporte para a câmera Intel IPv6. Com um laptop recentes, o Fedora 41 agora oferece suporte a essas câmeras prontas para uso. Suporte para a câmera MiPi. Isso melhora a compatibilidade com laptops mais novos que usam sensores de câmera MiPi. Suporte para a câmera Pipeviri no Firefox. O Fedora agora oferece suporte ao uso do Pipeviri, uma estrutura de mídia para melhor manuseio de câmera e áudio com o navegador Mozilla Firefox. Kernel TLS. O Fedora 41 Integro KTLS, que acelera tarefas criptográficas como criptografia dentro do kernel, ajudando programas como o Knutus a ter um desempenho mais rápido e com menos esforço de recursos. Knutus consiste em uma biblioteca que permite que aplicativos clientes iniciem sessões seguras usando os protocolos disponíveis. Ele também fornece ferramentas de linha de comando, incluindo o gerenciador de certificado X509, um cliente de teste, servidor final e geradores aleatórios de chaves e senhas. O Fedora 41 usa a Tune como a ferramenta de gerenciamento de energia padrão, otimizando o desempenho e o uso de energia na estação de trabalho, KDE Plasma e versão Budi do Fedora. Os usuários AMD se beneficiam do suporte mais recente do ROC 6.2, aprimorando o desempenho para aprendizado de máquina, computação de alto desempenho e outras tarefas especializadas. O ROC 6.2 é a iteração mais recente das bibliotecas de computação da AMD que funcionam com o kernel Linux para permitir que os usuários executem cargas de trabalho com put em suas GPUs. O Fedora 41 vem com ferramentas atualizadas e um conjunto de software mais completo, tornando-o pronto para tarefas diárias e necessidades de desenvolvimento. Consulta ao repositório do Fedora. Esta ferramenta permite que os usuários pesquisem o repositório de pacotes diretamente da linha de comando. Suporte para unidades autocriptografadas. O instalador do Fedora agora oferece suporte a unidades autocriptografadas, facilitando a configuração de armazenamento seguro imediatamente. GNU Touchen atualizado. O Fedora vem com ferramentas de desenvolvedor atualizadas como GCC 14, GNU Binutus 2.42, GDB 14 e mais, tornando-o uma plataforma robusta para desenvolvimento de software. O Fedora Linux 41 agora está disponível para download em sistemas de 64-bits e a A64. Se você já estiver usando o Fedora Linux 40, você pode atualizar diretamente para o Fedora 41 usando a ferramenta DNF System Upgrade ou através do software GNOME ou do Fedora Workstation Edition. O Fedora Linux 41 entrega uma versão nova e poderosa do Linux equipada com ambiente de desktop moderno, gerenciamento de pacotes mais rápido, compatibilidade de hardware aprimorada e melhorias significativas de desempenho e segurança. Sua experiência vai lá no GNOME 47. Suporte amigável, a inicialização segura da NVIDIA e variedade de spins do Fedora como o novo Miracle VM o tornam um dos lançamentos mais versáteis do Fedora até agora. Seja você um desenvolvedor, jogador ou usuário casual, o Fedora Linux 41 foi projetado para fornecer uma experiência segura, estável e amigável ao usuário. É isso por aqui. Se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho